Vai manobra ai vai, 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 vai manobra Vou fazer uma manobra pra você, ó, 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 essa manobra eu chamo de andar sobre a água Também eu sei essa manobra, ó, eu sei pra andar sobre a água, mas sabe fazer isso aqui, ó Uhuuu! Meu Deus, que manobra doida que nem eu sei Caraca! Ó, se liga, ó, Peg, se liga, ó, sem capacete, ó O cara tá com vontade, até sem capacete, ó Moça! Eita, bati pra caralho Minha moto tá ali em cima e eu tô aqui macho, ferro Ô, o trem, ô, o trem, mas que vem pra cá Pega o trem, pega o trem Cadê o pé aqui? Meu Deus, tá aqui, tá aqui, tá aqui Vamo matar o cara do trem Ó, o objetivo do Tair é pular dentro do trem Meu? Ó, esse é o seu objetivo, hein Vai, Tair Eu tô bem, vamo na frente Sobe aqui, Tair, sobe aqui, sobe Vamo, vamo, vamo Ai, Pek, você me atropelou Tem, vai, Pek, tá chegando, tem Tá chegando, tem Vou pular lá também, vou pular lá também Vamo, 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 vamo Eu vou acelerar ele, vou acelerar Vou acelerar, desacelerar ele Meu Deus, eu acelerei, mano Vamo matar ele Aaaaah Eu cair aqui de fora Eu cair aqui de fora É agora, galera, agora que eu pulo em cima do trem É agora É agora É agora, Brasil É agora Qual que eu vou fazer? Aqui, ó, tô exatamente onde ele deveria estar, Mike Pauza aí, pausa aí, deixa eu ver se ele vai estar aí Pau, pa, 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 vou posar aqui uma foto Cadê, cadê o fotógrafo? Pau, pa, 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 pausa aí no trem mesmo Ele tá vindo, hein, tá vindo, hein Eu vou tentar pular, hein Se posiciona, hein Se posiciona, Pek Se posiciona, Pek Se posiciona, Pek Sobe mais, sobe mais Sobe mais Pula, Mike Eu vou pausar Agora eu pauso Se liga Se liga Se liga Eu morri Se a caixa Se a caixa Se a caixa Eu morri também Se posiciona Eu morri também que droga que eu morri tambem eu nasço do cargo morro meu deus ah ta ai filho da mãe eu to com a granada aqui vai bugar tudo vai explodir tudo meu deus alguém pode comprar munição pra mim pra ele na moral tiro o peque tiro o semente meu deus vai entrar vai embora ah ta ai ah era você cara eu achei que era um bombeiro ó galera o objetivo é o seguinte a gente vai fugir pelos caminhões bombeiros aqui e fazer o máximo de policia possível e ir embora começou já que não tem que esperar não mete bala em todo mundo oh 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 esse caminhão vermelho é baixo esse carro vermelho é ó essa compreve as minhas frutas os caras morreram e ta acelerando ainda nossa aquele caminhão quase bateu ali to aqui no comando no comando vamo la em caraca vai ser tensa as policia chegando nossa que que isso olha a acidez ali do caminhão meu deus os caras capotando ali caraca ta ai do céu ta ai do céu nossa obrigado pela ajuda eu vi matei 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 o policial boa olha o helicóptero já ta vindo hein galera o helicóptero que é a chave da acesso a 4 meu deus passa pela direita pela direita nossa jogou a grada jogou a grada boom nossa senhora explodiu depois de muito 15 anos foi o pneu desse carro continua atirando voo matei caramba tamo consigo aqui ta 4 ainda 4 estrelas nossa caraca esse bloqueio ta melhor do que essa seleção brasileira de voa dai ai ó precisava lavado ai vai lavando vai lavando na estrada nossa que ele cara o caminhão de pissoata ali é bem doido e tome água galera batei nossa o cara saiu do carro vamo aqui batei um ali rapaz ta ir cê é doido nossa que ele tomou rapaz olha o helicóptero do lado ai meu deus caiu já é o fim é o fim matei o cara do helicóptero aqui vai cair caiu voo tem outro helicóptero aqui do lado exatamente debaixo da gente mata ele tirando o helicóptero o que é isso ta ai ta ai do céu tem muita policia meu deus agora ferro agora ferro tem uma estrada ali dar tenta pegar ela meu deus ferro agora ferro sai 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 não tem como cuidado galera rapaz furou o pneu aqui ai eu cai eu cai do pespício ai to aqui to aqui nossa que é o helicóptero aqui do lado ai que é o helicóptero peca que caiu morre Mike vamo morrer também vamo morrer também to aqui ainda galera sou a ultima esperança nossa Mike é o unipari o Terry ta vivo também né galera socorro é meu fim é meu fim é meu fim ah morri também morri 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 mas que é o helicóptero vai ver o Mike bugando agora tô vendo tô vendo tô bugar não sou então vai na meta agora o helicóptero faz a mesma coisa Mike cê acha que vai deixa eu ver jeca por que é do helicóptero? caiu? você empolgou o helicóptero no seu próprio corpo eu to parado aqui vai mostra pro Mike que cê é bugado ou não atira Você é bugadão, hein? Como você é bugado aqui? Como você é um bugado, velho? O que está acontecendo? Mas que é isso? Na visão do motorista, é a melhor, vamos ver. Você quer ser motorista, Mike? Eu quero ser motorista, eu quero ser motorista. Vai, Mike, acelera aí. Tira. Olha, você está para armar aqui. Você está aqui em cima, não, surfers. Você está aqui em cima ainda. Você está aqui em cima ainda? Estou, ué. F***, f***, c***. Vamos ver que vem lá, Mike. Zolk, zolk, zolk. Estou erros, estou erros, estou erros. Segura, f***. Que aconteceu? Caraca, cara. Cuidamos. Não, eu não matei não, matei os outros. Mike. Mike, pera aí. Ele está bugando, hein? Está só o controle, hein, velho. Fica aí. Cai não. Não cai não. Um. Dois. Três. Vai, filhão. 1, 2, 3. Vai, filhão. Ai, cara! Ai, cara! Ai, cara!